Produtos que são tipicamente consumidos por mulheres, sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens. Tava apenas três exemplos. A bomba de amamentação tem um imposto três vezes maior do que uma bomba para encher um pneu de carro. Segundo dado, absorventes menstruais têm uma taxação equivalente a bens de luxo. Terceiro dado, anticoncepcionais têm quase o dobro de tributos do que o Viagra. Por razão implícita ou explícita, a consequência de você ver poucas mulheres em espaços de poder é que essas questões sequer são debatidas para serem revistas. Assim, as pessoas transformaram em consenso a ideia de que esse imbecil é inteligente. A pessoa ganha uma bolsa, faz qualquer coisa lá. É inteligente. Ela faz uma comparação de uma bomba de amamentação com uma bomba de encher pneu, que é de um borracheiro. Então você quer o quê? Você quer taxar um borracheiro. As coisas que essa moça fica falando são horrendas. E se tornou um conceito, a Tabata é uma esquerda inteligente. A Tabata é uma imbecil, cara. Infelizmente, eu tive que ficar ouvindo coisas da Tabata recentemente. E eu não tenho nada a dizer, além de que ela é uma idiota. A posição agora dela sobre o marco do saneamento é completamente contraditória do que ela defendia. Ela só é uma oportunista, lacradora de redes sociais das mais baixas, e que fica apresentando um troço desse. Mas eu acho o seguinte, a Tabata é uma liberal, eu não sou liberal. E eu falei na live da tarde, hoje nós estamos sendo criticados de que nossa posição sobre essa questão trans aí, pra criança, não é liberal. Então é o seguinte, eu não quero ser liberal. Se liberal é pra ficar fazendo esse tipo de influência, eu não sou liberal. O Michael Jackson é liberal, entendeu? Vote nessa turma. Porque, pelo amor de Deus, Helio. É porque esses liberais que fazem essas críticas também, eles são o nicho do nicho. Sim. Porque eles são uma coisa que também só existe aqui, que também não tem valer. É, no fundo, é uma bolha opinativa que dá opiniões e que acha isso e acha aquilo, e que tem alguma influência, porque é uma bolha opinativa, mas que não tem nenhuma aderência na realidade, nem na população, nem em voto, nem nada. Se você fosse aproximar a gente de uma corrente, Ricardo, onde você inserir o MBL? Eu acho que ela é conservadora. Eu acho que o MBL é conservador. Um conservadorismo quase clássico. Se você pudesse transformar o MBL em uma figura histórica, que figura histórica seria o MBL? Nossa, que complicado. Transformar o MBL em um... É, personificar o MBL em uma... O pensamento e ação do MBL em uma figura... Boa pergunta. Não saberia ele dizer assim, aqui é uma roupa, não. Você tem um palpite? Eu teria que pensar mais. Assim, o MBL ficaria próximo do período do Reaganismo, nos Estados Unidos, se a gente fosse olhar. É, mais ou menos, porque a gente tá indo pra uma linha... De enfatizar muito algumas coisas econômicas que não eram de Reagan. É, é verdade. Reagan liberalizou muita coisa, de fato. Terceiro partido republicano pra é Reagan. Talvez. É, não é tão... Não é tão óbvio, não. Essa pergunta não é tão fácil de fazer, não, viu? A gente tem uma... Porque a nossa identidade... Se bober o Adenauer tem mais a ver com a gente do que eles. É, eu falei pro Mangabeira quando ele esteve aqui. Porque ele queria... O Mangabeira... Ele queria saber a nossa identidade. Eu disse, olha... A gente tá num momento de transição identitária. A gente não sabe direito. A gente tá com uma transição de gênero. Gênero fluido. É, e eu acho ótimo que seja assim. Por quê? Porque as pessoas que fazem análises a partir da identidade... Elas sempre partem de um conjunto rígido de pautas que você precisa defender. Porque você desce a identidade. Então, se você é liberal, você tem que... Defenda isso aqui. Você é conservador, você tem que defender isso aqui. Porque você é conservador, portanto, você tá ensinando. Não. É preferível que você olhe os problemas. Que você pense a solução concreta do problema. E daí, tendo um conjunto de soluções concretas do problema que você visualizou. Você infere a sua identidade a partir disso. Percebeu a diferença? Não é assim. Eu quero fundar aqui um movimento conservador. Ok. Aí, agora, quais são as pautas do conservadorismo? É isso, 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 isso. Então, eu vou defender isso aqui. Isso é uma maneira. É uma colocação a priori. Então, você tem uma definição política. E daí, você tem inferência do que você tem que defender. Para estar coerente com aquilo. Quando você faz o inverso, você pensa o problema. Você olha o problema. Ou seja, a posteriori. Você olha o problema. Não. Tem um problema aqui. Como é que você resolve isso aqui? Você tem que fazer isso. Ah, tem um problema aqui no Brasil. Por exemplo, a questão da... Industrialização do Brasil. Isso parece ser um problema. Então, você tem um problema. Então, temos que fazer isso aqui. Ah, mas isso significa que você vai ter que ser protecionista neste nível? Bom, talvez. Não é? Significa que você vai ter que fazer isso e isso? Hum, talvez. Para resolver esse problema. Ah, qual é a posição que reflete esta solução? Essa solução está enquadrada em qual posição? E daí, você distrai a sua posição. Isso é melhor, porque você consegue encarar as coisas com flexibilidade. Você vai para o problema e você fala, ah, eu vou resolver esse negócio. Não vejo problema nenhum, então, de a gente ter uma identidade fluida. Eu também acho. Não atrapalha nada. Eu também acho que não. E não atrapalha o voto. Ninguém... O povo também não quer saber. Não mesmo. Ah, mas eu vou agora votar aqui no conservador. Só o conservador ainda pega, porque o nome pesou na direita. Mas também as pessoas não sabem o que é conservador. O conservador é o cara aparecer com arma, falar contra os trans. Hoje em dia eu apoiar os anil. O Guteiro é o Guto. O Guto Sacarino é conservador pra caramba. Pega voto conservador e ir pra caramba. E aí? É verdade. Aliás, o Guto hoje é o expoente conservador em crescimento mais veloz que tem hoje na política brasileira. O Guto está crescendo numa velocidade que é... Ele é gigante. É. É assustador. Eu fui... Não sei se eu cheguei a falar ontem com alguém no News. Eu fui no rodeio com o Guto. A quantidade de pessoas que reconheciam o Guto... Todo mundo conhece. Assim, é um troço. Assim, a gente conseguiu entrar lá na parte, tipo, na parte do camarote que tem lá. A galera reconhecendo a molecada mais rica lá. Os agrobóis. É, Guto, é isso aí. Descemos pro povo. Vamos ficar lá no pauvão pra ficar pegando quentão, não sei o que. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que a gente pode ter duas coisas... Até eu, muito reconhecido também, viu? Mas o Guto... Eu acho que a gente pode ter duas coisas no MBL, que são meio que um cartão de visita para situações retóricas. Mas nós temos o maior negro de direita. Sim, sim. Ok? A maior figura negra de direita do Brasil é da UMBL. E poderemos ter a maior figura feminina de direita, que é a Amanda. Ainda não é, porque eu acho que tem bolsonaristas, aí eu não sei medir. Tem a Carla Zambelli. Não, tem a Ana Campagnolo também. A Ana Campagnolo, Carol Detoro... Não, não, é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli é muito maior do que elas. Ela tá num processo de queda... Não, é porque assim, a Ana Campagnolo, ela tem uma pauta que é dela aí pra sempre, e ela é a mulher que fala disso, ela é a única pessoa que tem um livro sobre isso no Brasil. Não, tudo bem, mas isso é outra coisa. Eu tô falando em políticos. Assim, qual seria a maior mulher de direita do Brasil? Ah, seria a Carla, em termos de políticos seria a Carla. Eu acho que seria a Carla Zambelli, se for eleita a Michele Bolsonaro, entendeu? Mas negro não tem. Não é o El Negão, é o Guto. Ninguém, aliás, nem fala de cadê o El Negão. Basicamente o El Negão, ele era um negão do Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro sumiu, então ele é só um negão. Ele não tem plundinho, eu sou só um negão. Aqui, ó, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que enunciar o mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.